Bem-vindos ao Genesis Glock IdeaCast. Eu sou o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECA. As criptomoedas tornaram-se um dos assuntos mais comentados desde que o Bitcoin foi lançado em 2009. Mas o que é uma criptomoeda ou um criptoativo? Como se utilizam as criptomoedas? Como surge uma criptomoeda? Como se define o seu valor? Existem muitas dúvidas sobre os criptoativos ou as criptomoedas. Para desvendar o segredo das criptomoedas, o Genesis Glock está recebendo hoje o professor Luciano Porto Barreto, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e analista da Comissão de Valores Imobiliários. Luciano Porto Barreto é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Rennes, na França. Luciano, bem-vindo ao Genesis Glock e obrigado pela sua participação. Obrigado, professor. Fico honrado pelo convite de você. Aqui no estúdio de Genesis Glock, comigo o professor Johnny, professor do Centro Universitário Fecato e organizador do evento Decifrando as Criptomoedas. Obrigado, Johnny, pela sua participação. Obrigado. É um prazer também estar aqui com o Luciano. Luciano, vamos começar com a pergunta básica. O que é uma criptomoeda ou um criptoativo? Bom, então os criptoativos ou as criptomoedas são ativos digitais, protegidos por criptografia e gerados a partir de basicamente dois mecanismos. quais sejam a mineração, que é a forma deles serem criados autonomamente por uma rede de computadores. Essa rede pode ser pública ou privada. Ou através do que a gente chama de uma oferta pública, conhecida como ICO ou Initial Coin Offers, que seria ofertas públicas de criptoativos ou de tokens ou moedas digitais, nas quais são ofertadas por mercados e trocadas na razão, numa taxa pré-estabelecida. Por exemplo, você pode trocar de um real ou de um dólar para aquele determinado criptoativo ou token ou a nomenclatura específica, porque isso varia em função do tipo de projeto, do tipo do objetivo para o qual aquele criptoativo, aquele token, aquela criptomoeda foi gerado ou foi criado. Ok. E como se define o valor de uma criptomoeda? Bom, as criptomoedas não têm um valor específico definido por um ente regulador. Então, na verdade, são as leis do mercado. E, normalmente, esses criptoativos ou as criptomoedas são negociadas através de sites especializados que são conhecidos como exchanges, como espécie de corretoras, como a gente tem no mercado tradicional regulado, que nada mais são do que sites especializados nos quais as pessoas podem comprar e vender. E lá você acredita, vamos dizer assim, no preço que está exposto de compra e venda naquele livro de ordens ali da corretora. Então, existem várias corretoras em vários locais do mundo. Além disso, você pode comprar criptomoedas. Na verdade, não existe uma cotação oficial. Então, é diferente da moeda convencional fiduciária que a gente tem nos mercados tradicionais, como o dólar, o euro, etc., na qual você tem uma espécie de uma cotação oficial. E, no caso das criptomoedas, isso não existe. Então, o fato de, por exemplo, o Bitcoin estar sendo vendido a 6 mil dólares ou a 12 mil dólares, isso, inclusive, varia de país para país, não força ninguém a ter que aceitar aquela determinada cotação. Eu posso simplesmente vender ou comprar negociando diretamente entre pessoas. Então, você pode fazer uma comunicação que a gente chama uma operação, um trade, um comércio ponto a ponto. Você não precisa de um ente intermediário para fazer esse tipo de transação. Então, essa é outra característica também que define, vamos dizer assim, a questão do preço e a questão da comercialização desses criptoativos. Negociado livremente no mercado, não tem regras governamentais que regulam essas operações? Não, não existe. Na maioria dos mercados, o que acontece é um livre comércio. Então, não há necessariamente um regulador, um supervisor de mercado olhando aquelas operações. Até porque não é um mercado regulado. Ou seja, esses entes, na sua grande maioria, estão fora dos aspectos legais, normativos, convencionais do que existe. E das salvaguardas também que existem, eventualmente, para os investidores. Nesse contexto. Também isso não quer dizer que isso seja ilegal. Então, existe uma diferença entre não ser regulado e não ser ilegal. O fato de não ser regulado não quer dizer que aquilo seja ilegal. Ok. Na sua opinião, por que certas pessoas ou certos grupos de pessoas estão procurando uma alternativa de meio de pagamento em relação aos meios tradicionais? Essa é uma pergunta bastante interessante. Desde o início original dos criptoativos, vamos dizer assim, do seu crescimento, existe uma questão, vamos dizer assim, de comunitária, de você incentivar formas de pagamento que não passasse pelo sistema bancário tradicional. Existe uma motivação na dificuldade que existe atualmente de você fazer transferências bancárias internacionais, por exemplo, de uma pessoa que mora num país para outro país, que você tem, além do tempo para essa operação ser efetivada, você tem as taxas que são excessivas. Às vezes, você quer fazer uma transferência menor, um valor menor, e você vai pagar de taxa um valor tão alto que isso não compensa. E leva essas pessoas, inclusive, a usar de artifícios que não são necessariamente legalmente aceitos, como ficar andando com o dinheiro, ou então se colocando em risco e, às vezes, podendo ser considerado um ente não muito confiável por estar levando e trazendo dinheiro de um lugar para o outro, que parece ser uma prática ilegal ou se assemelha a uma prática ilegal. Além disso, existem algumas considerações que são feitas, isso mais dos ativistas nesse contexto, em relação a uma certa autonomia na questão das transações financeiras. Então, existe essa característica que é o que o pessoal chamava antigamente de cyberpunks, que eram as pessoas que achavam que você devia ter um laissez-faire nesse mercado e que as pessoas deviam livremente poder ter acesso a esse tipo de informação e transacionar com criptoativos. Em alguns casos, as pessoas não são bancarizadas, correto? Um terço das pessoas atualmente não têm bancos. Até lendo hoje uma informação, nós temos 85, se não me engano, 85 milhões, 85 mil MEI, e dessas, só menos de um terço dessas MEI, desses microempreendedores individuais, eles que já foram formalizados têm acesso a banco. De alguma forma, eles poderiam usufruir esse mercado, vamos dizer assim, de criptomoedas para negociar ou fazer algum tipo de troca? Essa é outra motivação também, bem lembrada, foi exatamente uma das motivações da exclusão, vamos dizer assim, bancária de boa parte da população. Existem alguns também que, além disso, fazem a relação disso com alguns aspectos de economia solidária, em moedas locais que existem em vários países. os próprios Estados Unidos já houve algumas experiências de moedas, você vê algumas regiões da Europa, França, Espanha, Itália, pelo que eu me lembro, em que você tinha certos lugares em que existia, inclusive, até um certo grau de emissão daquelas moedas. Então, também existe esse aspecto, no contexto de prover um pouco essas pessoas que estão um pouco fora do sistema, ou do crédito, ou do sistema bancário tradicional, em ter acesso a ativos financeiros também. Existe também essa abordagem, essa linha de raciocínio. Luciano, existem centenas de criptomoedas, falam hoje em torno de duas mil criptomoedas ativas, das quais as mais conhecidas talvez sejam o Bitcoin e o Ethereum. Mas a gente sabe que elas têm enormes diferenças, mas quanto ao uso, principalmente, como é que você poderia explicar as principais diferenças entre um Bitcoin e um Ethereum? Existe, essa é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar reduzir, no aspecto, para deixar o mais fácil possível das pessoas entenderem. Existem, o Bitcoin, originalmente, ele foi mais concebido por essa questão, realmente, de você fazer uma transação e ter um valor, vamos dizer assim, mais associado ao que a gente tem como moeda convencional. A gente evita usar o termo moeda, porque a moeda realmente está ligada à moeda fiduciária de cada país, então existe uma legislação e uma série de requisitos para que isso aconteça, e, inclusive, uma própria aceitação estatal. Então, o Bitcoin teve muito essa questão mais da questão libertária, da questão de você, e, de certa forma, ao menos na minha visão, o Bitcoin ainda é e é o principal experimento nesse contexto. Algumas pessoas podem levar isso um pouco mais a sério, um pouco menos a sério, mas eu acho que é um experimento na possibilidade de isso se tornar concreto em larga escala, que é o que está acontecendo hoje. Se é a melhor forma ou a pior forma, não cabe aqui a mim colocar esse aspecto, mas, de fato, é um experimento que deu surgimento aos outros também, como o próprio Ethereum também, e que trouxe algumas outras tecnologias e permitiu, no caso específico do Ethereum, por algumas evoluções tecnológicas, o fato de você poder criar novas criptomoedas a partir daqui do Ethereum. Então, isso foi bem mais facilitado com o uso dessa tecnologia. Então, alguns usos, o uso mais tradicional, o uso que seria, vamos dizer assim, o principal chavão na questão das criptomoedas é justamente você poder comprar e vender serviços, assim como uma moeda convencional, fazer transferências internacionais a baixo custo ou a custo zero, fazer uma transferência de valor em relação a isso. E na prática de propriedade, o que você está fazendo, na propriedade daquela moeda ou daquele token, daquele ativo, para entre terceiros. E daí é que a tecnologia se expande um pouco mais, que as pessoas começaram a enxergar outros usos dessa tecnologia, em que o que a gente chama um pouco de tokenização da economia ou dos ativos, nos quais você poderia, e a gente vê aí uma série de inovações surgindo, nesse contexto de pensamento surgindo, em que você poderia ter uma casa, um móvel, um carro, ou um determinado ativo representado através de um token, que seria uma espécie de uma... emitido através de uma criptomoeda, ou gerido através de uma rede específica, construído em cima dessas plataformas. E aí você poderia negociar esses ativos, então se eu tenho acesso ao token, aquela informação tokenizada, eu teria acesso, eu seria o dono ou proprietário daquele ativo ao qual ele está vinculado. Então existe uma série de outros mecanismos, também de inovação, que visam fazer um pouco isso, estender um pouco o uso desses tokens. Existem também outras questões ligadas a... E aí esbarro um pouco mais na questão legal e regulatória, vamos dizer assim, nas quais alguns entram um pouco na seara de participar um pouco no sentido de ações, ou de shares, ou equity. Então aí você já entra um pouco mais na questão do valor imobiliário tradicional, no qual o mercado é mais regulado, vamos dizer assim. Isso é o que a gente chama de security tokens. E tem essas criptomoedas, os criptoativos, alguns são usados também até para aspectos de crowdfunding em projetos. Então um grande uso que a gente vê, assim como existe uma série de plataformas de crowdfunding, que são, na verdade, levantar recursos para tocar o GRI ou viabilizar determinados projetos. Então essas ofertas iniciais de criptomoedas também se serviram como uma espécie de plataforma, e hoje a gente vê bastante isso, para investimentos em alguns tipos da execução, ou a viabilização da execução de alguns desses projetos também. Luciano, como a pessoa pode ter acesso e adquirir criptoativos ou criptomoedas? Basicamente, na forma original, isso acontecia entre pessoas, você tinha que descobrir uma pessoa que tinha aquele determinado criptoativo para você poder fazer a compra e fazer a negociação diretamente com aquela pessoa. Então você transferia, vamos dizer, dólares ou reais para uma conta daquela pessoa, ou entregar em cash para aquela pessoa, e essa pessoa transferia, na verdade, a custódia daquele criptoativo, porque na prática você não fica com o criptoativo em si, aquele criptoativo está sendo gerido por uma rede de computadores, o que você tem acesso a fazer operações de transferência da propriedade daquele criptoativo. Então originalmente funcionava assim, agora existia um risco alto, porque a pessoa poderia simplesmente sumir se você não tivesse um contato direto com aquela pessoa. A validação da operação da transferência da propriedade entre A e B pode levar um certo tempo, em alguns casos, no Bitcoin você tinha que esperar um certo número de confirmações da rede para você ter, vamos dizer assim, uma certeza ou uma grande garantia de que você realmente virou para aquela rede inteira o detentor do criptoativo. Então nesse cenário surgiram o que a gente chama das exchanges, dessas corretoras, em que elas fazem intermediação entre usuários. Você pode comprar os seus criptoativos diretamente de uma corretora, que na verdade é simplesmente um site que administra contas e transfere propriedade entre agentes. Então ele pode ter, que alguém quer comprar, ao invés de achar alguém no mercado para comprar, ele pode comprar direto de mim, por exemplo, que tem uma corretora específica. E aí, claro, eu negocio o meu preço diretamente com aquela pessoa. Essa é a forma hoje mais comum e o público de grande varejo, vamos dizer assim, entrou nessa seada. O interessante é que esse modelo de exchanges, de cripto-exchanges, ele não está totalmente associado à questão original dos criptoativos ou das criptomoedas, que era justamente a forma de fazer uma descentralização quase total, vamos dizer assim, da operação das transações financeiras ou envolvendo criptoativos entre pares. Então, de certa forma, as criptomoedas viraram, ou melhor, as cripto-exchanges viraram um efeito colateral de centralização do modelo ao ponto que eles deveriam, o modelo convencional deveria ser, vamos dizer assim, em tese, descentralizado. qual a relação entre cloud funding e criptoativos ou a criação de tokens que você poderia desenvolver? Essa é uma das aplicações que foi bastante, tem sido bastante utilizada na questão dos criptoativos, que é justamente você criar um token novo e aquele token novo vai financiar um determinado projeto. E aí você, com aquilo, faz uma captação de recursos através desses criptoativos. Então, os ICOs, ou essas ofertas públicas de moedas, a gente chama de moedas, mas na prática são criptoativos, mas foi o termo que acabou sendo, virou o padrão de mercado, vamos dizer assim, ou aceito pelo mercado, é esse. E, de fato, isso, há que se fazer uma diferença em relação aos IPOs, que são as ofertas públicas reguladas pelos mercados tradicionais, assim como a CVM, a própria SEC, e outros entes de mercado fazem. E, nesse contexto, os ICOs viraram uma plataforma para financiar alguns projetos via crowdfunding. E a diferença nesse contexto é que, como o mercado de criptoativos é aberto, não existe uma jurisdição, uma restrição específica para o uso, porque se você tiver acesso à internet, um celular ou um computador, você pode entrar nesse mercado diretamente. seja adquirindo, seja vendendo, seja propondo projetos nesse contexto. Então, dentro desse contexto, me corrija se eu estiver errado, poderíamos, eu e o professor Jesus aqui, vamos fazer um livro, professor. Aí nós vamos fazer um livro, mas, como estamos sem recursos, sabe como é professores, nós vamos procurar esse tipo de financiamento de crowdfunding. Para isso, quanto que vai custar para você nos ajudar? R$10, mas nós prometemos o seguinte, quando esse livro ficar pronto, nós vamos entregar um livro para você, por conta desses R$10 que você cooperou. Para dar certeza à viabilidade dessa relação, ou confirmar essa relação aí de ajuda, nós vamos, em troca dos R$10 que você cooperar, ou a cada R$10 que você cooperar, nós vamos ali, desenvolvemos na Ethereum, um criptoativo, um token, e te entregamos esse token para você deixar uma determinada carteira guardada, que vale R$10, que neste momento vale um livro. O ponto é que, depois de alguns meses que esse livro está desenvolvendo, nós vamos fazer algumas entrevistas, criamos um canal no YouTube, pode ser, professor? Criamos um canal no YouTube, começamos a fazer uma discussão sobre esse nosso livro no Twitter, e que virem um site, inclusive. O ideia. E este livro, ele começa a ter uma certa demanda, expectativa de demanda. Isso gera, gera uma expectativa, que este livro vai ser melhor do que se esperava, e hoje a expectativa não é mais R$10. É bem provável que ele já vai custar, segundo a editora que nós contatamos da última vez, né, Jesus? Acho que vai custar R$20. Esse token, que estava na sua mão, valia R$10, não? Está correta essa linha de raciocínio? Sim, sim. E aí entra uma questão justamente de valorização de mercado em relação aos criptoativos, e que vai um pouco na seara da discussão do que que gera o valor, o que que agrega valor a determinado criptoativo. É uma especulação, pode ser fruto de especulação, pode ser fruto de um trabalho, de um serviço real que está atrelado àquele criptoativo. um ativo físico que se valorizou e que está atrelado àquele token digital, criptomoeda, ou o que seja. Então, existem várias questões aí. E por isso que esse ambiente é tão difícil de ser entendido na sua completude, porque abrange várias áreas diferentes no mesmo contexto. A própria área de... Existem uma série de projetos em contextos diversos, por exemplo, como agronegócio ou na parte contábil ou na própria parte de transações imobiliárias e que estão sendo bastante discutidas em relação a esse cenário. Não só usando os criptoativos como uma moeda tradicional, fazer um pagamento, fazer uma transferência de valor de propriedade da moeda entre A e B, entre vendedor e comprador. Ou fornecedor de serviço e prestador de serviço e tomador de serviço. Mas também nessa questão de tokenizar, de certa forma, ou de associar um criptoativo a um ativo físico ou um serviço específico, que é o caso, de certa forma, do que você está falando. Então, existe também essa questão. Tem gente também fazendo isso com aulas, de certa forma. Então, você tentando viabilizar isso em relação a aulas. Alguns fazem com diplomas, de emissão de diplomas, que é uma questão de uso, por exemplo, de blockchain. Mas tem outros que fazem isso também. E, claro, num diploma você não vai querer vender como eu não deveria fazer uma venda de um diploma. Isso seria mais o efeito da verificação, mas também você poderia fazer isso para o conhecimento, de certa forma, negociar ou fornecer. Ou então, por exemplo, isso já tem sido feito há algum tempo, que é a questão de remunerar certos serviços, como a escrita de um artigo através de doações. Se você escrever um artigo que as pessoas gostam, ao invés de eles só darem um like, eles podem te transferir 0.0000, 0.0000, efe, ou bitcoin, e aí você, de certa forma, está sendo remunerado pela coletividade que gostou e, obviamente, nesse caso, é simplesmente uma doação que está sendo feita para você. Não se caracteriza, pelo menos do meu ponto de vista, como investimento. Você não está fazendo aquilo para você ter um benefício do retorno dos serviços que advém daquela prestação que está sendo feita ali. E, claro, existem vários outros tipos de modelos interessantes e diferentes nesse contexto. Luciano, quando eu recebo o meu salário, eu pego algum dinheiro no banco e eu guardo na minha carteira física e notas. Quando eu adquiro criptomoedas, eu guardo onde? Você tem algumas opções. Uma opção a mais comum que as pessoas usam é guardá-los nas exchanges, nas corretoras. Então, a corretora, ele não tem as criptomoedas, os criptoativos, mas ele tem a custódia das chaves que dão acesso para aquilo lá. Na verdade, um criptoativo, ele é como se fosse o seu e-mail. Então, você tem a sua conta de e-mail e sua senha para acessar o e-mail. O que você faz simplesmente na hora que você está operando com essas criptomoedas, você usa a sua senha, que é uma senha bastante forte e que você deve guardá-la bem para evitar roubo, furto, etc. Porque, uma vez que alguém descubra a sua senha ou obtenha a sua senha, o processo é irreversível ou deveria ser irreversível na maioria dos casos. Ou seja, você vai ver o seu ativo sendo transferido de A para B ou sendo vendido de A para B como se sua conta fosse esvaziada do banco e você vendo todas as transferências sem você poder fazer nada. Porque uma das coisas que não existe e as pessoas não conhecem muito bem esse modelo como funciona, não existe uma reinicialização de senhas. Minha senha do banco bloqueia ou o próprio banco bloqueia minha senha ou meu cartão ele pode fazer isso para me proteger inclusive ou pode ser um erro meu eu testei 3, 4, 5 vezes e ele me bloqueou. Isso é uma medida de proteção de cautela que pode ser revertida porque o banco vai e reinicializa sua senha e você vai lá e entra com a senha forte. Nesse ambiente não existe isso no caso geral no caso geral se você perder sua senha ou violar sua senha ele vai poder movimentar os seus criptos ativos que estão associados àquela é o que a gente chama de wallets que são as carteiras virtuais. Essa wallet é basicamente um endereço uma chave enorme um número bem grande você geralmente coloca como QR Code aquele código quadrado cheio de pretos e brancos lá para facilitar a vida. então isso você pode criar esse eu tenho uma característica também interessante falando sobre a questão da bancarização você criar uma conta o equivalente de uma conta nesse ambiente tipicamente é gratuito que é diferente de um sistema bancário tradicional então eu posso criar uma e eu posso criar quantas eu quiser eu posso ter 200 contas e eu não preciso pagar nada a ninguém em relação àquilo porque o espaço de contas possíveis é muito grande então tem para bastante gente utilizar nesse contexto aí e esse é também é outra motivação para o uso desse tipo de ambiente vamos dizer assim quanto a relação dos tipos de carteira então claro você pode ter na Exchange uma das vamos dizer assim dos pontos fracos de ter na Exchange é que se a Exchange for por alguma razão invadida ou tiver houver uma má gestão ou simplesmente a Exchange for um grupo de fraudadores que captaram o dinheiro das pessoas ou as chaves das pessoas e somem depois o que já aconteceu então você perde todo o acesso aos seus ativos a outra coisa é que se você deixa tudo nas Exchanges o que pode acontecer isso já aconteceu não só aqui do Brasil mas em outros países volta e meia o sistema bancário pode impedir por exemplo a comercialização entre moeda convencional fiduciária para Exchange então por exemplo se eu quero sacar meu dinheiro em reais de uma determinada Exchange que tem aqui no Brasil e se o sistema bancário ou se os principais bancos ou banco X ou Y não trabalha mais com a conta daquela Exchange eu não tenho mais como sacar esse valor aqui e transferir para minha conta convencional aí o que você vai ter que fazer provavelmente pegar esse criptoativo transferir ele para outra Exchange ou então vender para uma pessoa diretamente para você ter a liquidez então existem problemas relacionados a isso em relação a liquidez que você pode ter em relação a esses criptoativos também do ponto de vista de segurança deixar no Exchange não seria o mais adequado e você pode guardar o ideal seria que você imprimisse suas chaves e deixasse isso com você você não precisa deixar no computador seguro com todas as medidas de precaução possíveis com backup com a salvaguarda daquilo ali com antivírus atualizado com uma máquina que não seja que você não seria interessante você usar essa máquina somente para fazer esse tipo de operação não usar para outras coisas sem acesso à internet ou então só quando for só no momento de operar você faz o acesso à internet outra boa prática é a prática que a gente segue normalmente no nosso dia a dia então você não anda na sua carteira ou a maioria das pessoas não anda com 20 mil reais na carteira você anda com 100, com 50 tem gente que anda com 2 reais só e confia no dinheiro de plástico essa é uma boa prática também que você pode fazer então na exchange você não vai deixar o grosso das suas economias vamos dizer assim ou dos seus investimentos você deixa somente um pedaço aqui que você vai operar mais rápido você quer uma agilidade maior de transação e fora você deixa em outras carteiras um valor um montante maior que você tem das suas economias ou que você quer preservar e hoje claro existem dispositivos físicos como tokens específicos de USB etc que são produtos que você compra e eles protegem também uma série de colocam condições de criptografia e de acesso àquela informação ou à operação pedindo biometria tem biometria digital tem biometria facial até de retina eu já vi em alguns casos então às vezes você usa um triplo fator de autenticação para coisas muito sérias assim como no banco a gente tem também você usou você faz a transação e às vezes requer uma firma no celular exatamente uma segunda ou terceiro fator de autorização para você ter certeza que aquela pessoa ou minorar o risco de ser um terceiro fazendo o seu nome Luciano quando eu preciso mandar algum dinheiro para minha filha eu vou a um banco e esse banco diz para minha filha que o dinheiro chegou lá e que foi o pai dela que enviou esse dinheiro para ela como eu envio criptoativos ou bitcoins para minha filha eu preciso também de um intermediário? não preciso essa é uma das inovações desse modelo na qual você simplesmente precisa saber é como se você tivesse a carteira dela seria o endereço de e-mail dela e você aponta a sua transação dizendo assim olha eu quero transferir x cripto criptoativos da minha conta que é essa conta a qual eu tenho uma senha para aquela carteira de destino que nesse caso seria o equivalente ao e-mail dela e feito isso e claro existe um mecanismo na maioria desses ambientes na qual há um que a gente chama de consenso entre a rede essa informação vai fluindo na rede vai sendo validada e uma das validações por exemplo que todos nós temos que fazer é que você realmente é o detentor daquilo ali que sua senha é válida e que você tem realmente aquilo que você diz ter que você tem o saldo disponível e que aquele e como os criptoativos no caso a maioria deles eles tem uma origem tem um rastro desde a sua origem da sua gênesis assim como o nome do grupo de vocês que é bastante adequado ao contexto então você consegue saber exatamente de onde veio aquele item então no momento da transferência são feitas uma série de verificações e essa é uma delas e passado um certo tempo havendo uma convergência nesses valores os valores em relação ao que é transmitido pela rede e a validação aí a sua filha vai poder já operar diretamente a transação então essa é uma diferença também que existe no sistema boa parte do sistema monetário vamos dizer assim tradicional na qual você tem um envio e ainda tem um tempo de espera para aquele aquele recurso estar disponível para uso futuro nesse contexto você inclusive poderia já fazer o uso direto não quer dizer que aquilo vai ser validado imediatamente mas em questão de minutos ou horas você já consegue ela receberia sua filha receberia aquilo e já poderia operar de novo para terceiros aquilo ali então isso é uma das vantagens vamos dizer assim e é claro uns desafios também você fazer isso em escala mundial de forma segura e que as pessoas tenham uma confiança de que aquilo realmente está funcionando da forma adequada Luciano você falou sobre diversos pontos envolvendo criptoativos criptomoedas e dá para pensar diversas oportunidades e riscos que você apontou durante as respostas profundas criativas que você deu para as diversas perguntas como a última questão eu pediria uma reflexão um comentário seu sobre a tecnologia que está na base da operação das criptomoedas que é o blockchain a gente sabe que há cerca de 30 anos atrás quando surgiu a internet e surgiu o e-mail isso virou uma coisa muito além do e-mail e mudou a maneira como a gente vive como a gente se relaciona como a gente trabalha mudou profundamente não só o mundo dos negócios mas mudou profundamente a sociedade olhando para a tecnologia blockchain o que você acha que está por acontecer nos próximos anos essa é uma pergunta bastante interessante uma das coisas a tecnologia do blockchain precisa ser vista de vários aspectos o blockchain em si é só uma cadeia é um registro similar a um registro contábil assim como a gente tem na nossa conta de banco todas as operações são guardadas ali uma após a outra e isso te dá garantia e mesmo que você e o sistema é muito fácil explicar isso para as pessoas porque mesmo que a operação seja inválida você fez um pagamento inválido ou um recebimento inválido aquele recebimento ou pagamento inválido não vai ser retirado das suas transações do seu histórico de transações vai haver um estorno alguma correção futuro a posteriori porque você não pode quebrar vamos dizer assim a lisura do processo então a gente entende isso para qualquer pessoa que tem uma conta bancária é muito fácil explicar isso porque você gostaria de ter exatamente isso e por isso que a tecnologia de blockchain ela se casou tão fortemente tão bem com a área financeira e em particular com a transferência de propriedades ou a propriedade seja um ativo que representa uma moeda ou um ativo que representa um carro ou simplesmente um cripto kit como o pessoal fazia lá um item colecionável como tem algumas pessoas fazendo também porque você quer que aquele registro histórico fique lá definido uma das questões que vão além do blockchain porque isso é vamos dizer assim essa é a base do que a gente tem no sistema contábil no sistema transacional a questão é que o modelo do que a gente tem hoje para esses criptoativos e o Bitcoin nesse caso foi inovador é o fato de que aquela rede foi feita para lidar com entidades que não são confiáveis as entidades não se confiam entre si mas se todos seguirem e você é compelido a seguir as regras de validação senão as suas operações que você faz na rede não vão ser validadas pelos terceiros e isso é um ponto que as pessoas não entendem muito bem da tecnologia a blockchain toda a blockchain inclusive eu posso ter uma blockchain minha do Bitcoin entrar na rede Bitcoin e fraudar todos os registros da minha blockchain eu posso fazer isso a questão é que o restante da rede não vai entender aquilo como sendo válido então você rejeitar então todo o trabalho que eu tive vai ser em vão então essa é a grande vamos dizer assim inovação do meu ponto de vista é a grande beleza do vamos dizer assim do modelo não estou falando do uso mas assim do modelo em si e que é por isso que você permite essa descentralização e do meu ponto de vista o que eu acho mais interessante são os modelos de negócio nos quais quem está pensando na inovação está pensando nessa descentralização porque descentralizar não é fácil é um desafio fazer fazer uma blockchain é simples é muito simples eu posso fazer isso com um site web eu posso fazer isso com uma aplicação bem simples agora pensar num ambiente descentralizado como o Bitcoin foi pensado com os blocos ali porque a blockchain é um pedaço da tecnologia que permite isso e você juntar isso coordenar isso de uma forma para ter uma uma aplicação que funcione e até hoje se a gente for ver bem os problemas as vulnerabilidades do ambiente são conhecidas a grande maioria delas algumas foram descobertas depois mas no próprio artigo seminal do suposto Satoshi Nakamoto cuja identidade é um mistério é um dilema inclusive motivo de preocupação de várias pessoas hoje é interessante que ninguém pensa mais nisso todo mundo já entende ele como uma entidade etérea confiável antes ele era não confiável ah eu ouvi um podcast ontem em que o rapaz acredita que o Satoru seja na verdade a IBM o Google ou a Microsoft existe todo tipo de teoria possível nesse contexto e é é um mistério também que até hoje não se bom o mais interessante nessa questão do Satoshi Nakamoto é que se alguém aparecer dizendo que é o próprio Satoshi Nakamoto ele tem como provar isso facilmente rapidamente para todo mundo de uma forma inequívoca ou muito provavelmente difícil de ser forjado porque basta ele mostrar como as operações seriam refeitas as iniciais que foram assinadas lá atrás se ele consegue mostrar isso é muito fácil e provavelmente na registrabilidade também no caso específico da blockchain do bitcoin você vai conseguir ver alguns registros de operação também indo e claro aí existem uma série de teorias que eu também não vou entrar no mérito aqui mas em relação a isso e outro ponto interessante do ponto de vista da do uso desse ambiente de forma descentralizada em que todos tem acesso e valido as operações é essa rastreabilidade também então é muito difícil no sistema convencional onde você tem vários agentes operando ou inter operando entre si você rastrear o direcionamento de ativos a compra e venda de ativos ou então a propriedade daquilo ali e no caso específico do blockchain é muito fácil você fazer isso você consegue ter um registro histórico eu posso no meu computador baixar toda a blockchain do bitcoin vai levar alguns dias para fazer isso mas eu baixo tudo eu posso validar eu posso pegar desde a origem a primeira moeda que foi gerada e nesse caso gerado exclusivamente por mineração ou seja os computadores trabalham para gerar aquela nova moeda e a moeda espalhada quem acha vamos dizer assim quem minera a próxima moeda espalha isso para a rede grita para todo mundo e os outros aceitam com o passar do tempo através desse mecanismo de consenso e você pode rastrear isso até o presente o que é muito difícil num registro por exemplo interbancário você tem que acionar uma jurisdição a, jurisdição b etc e hoje por exemplo essa tecnologia permite que você saiba onde estão os servidores e os provedores de criptoativos você consegue reconhecer os endereços das exchanges por exemplo ou de grandes compradores de grandes vendedores só analisando as transações que eles fazem na blockchain por exemplo isso é um benefício que o blockchain tem não é possível apagar as informações até é falado que essas informações elas nunca você não consegue voltar nelas escondê-las é igual fazer uma torta de franga e aí depois você fala ok você consegue fazer o processo de volta nunca mais vai ter frango mas faz sentido faz sentido por outro lado faz sentido do ponto de vista distribuído todos os agentes você vai ter que ter um esforço computacional muito forte para fazer isso no caso específico do bitcoin já aconteceu isso pode acontecer se você tiver maioria na rede tem uma maior parte dos nodos que tem um poder computacional na rede e que validam as operações então para isso você tem que ter o controle da maior parte das máquinas da rede é possível mas isso já está descrito lá no artigo seminal do Satoshi ele já previa esse tipo de coisa ou então essa limitação vamos dizer assim por outro lado de certa forma contrapondo o que você está colocando na minha blockchain eu posso escrever o que eu quiser eu escrevo o que eu quiser eu posso adulterar o quanto eu quiser e ela ainda ser válida do meu ponto de vista o problema é que quando for para os outros esses não vão conseguir validar e eu vou ficar meio que exclusivo fora da rede isso é muito interessante porque é mais ou menos aquele modelo a analogia talvez não seja tão boa mas é você ter uma uma torta e você vai dividir entre duas pessoas então um protocolo muito simples para isso funcionar é que um corta e o outro escolhe então quem corta por mais malicioso ou mal intencionado que ele seja ou fraudulento ou criminoso que ele seja ele vai ser compelido pelo protocolo a ser justo essa é uma grande inovação nesse contexto esse sistema é trustless ele não depende de confiança para funcionar porque ele é feito para as pessoas que não são confiáveis então ele funciona dessa maneira dizer que é interessante Luciano obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco esse seu vasto conhecimento em criptoativos blockchain e criptomoedas obrigado a você por assinar e assistir o Gendes Block e se você ainda não é assinante inscreva-se gratuitamente no nosso site se você tem uma sugestão de tema para ser abordado aqui relacionado a blockchain criptomoedas resolução de conflitos envie uma mensagem para o nosso endereço gendesblock arroba fecap.br ou envie uma mensagem para o nosso whatsapp 11 9 7 6 7 2 8 8 16 obrigado e até a nossa próxima participação